Olá pessoal, hoje a conversa é sobre turismo. Eu sou o Felício Ramute, prefeito de São José dos Campos. E claro, você conhece a nossa cidade, mas eu quero a oportunidade de contar um pouquinho mais. O nosso turismo comercial, São José é um grande centro de compras, onde você vai poder encontrar diversas formas de consumir aqui na nossa cidade. Mas não é só isso não, nós temos um grande turismo hospitalar. Melhores hospitais da região, privados, estão aqui na cidade. Médicos, laboratórios, à disposição da população de São José e de toda a região. O turismo hospitalar também é importante na cidade, mas a gente não para por aí. A gente tem também a região de São Francisco Xavier. É um subdistrito de São José dos Campos, que tem uma grande oportunidade de você estar perto da montanha, com pousadas de charme, com passeios ecoturísticos. São Francisco Xavier é um orgulho para a gente aqui de São José dos Campos. Lá a gente tem um subprefeito que cuida da cidade, junto com a prefeitura de São José dos Campos. Ainda falando para o turismo, a gente tem o turismo cultural. São José dos Campos tem uma grande gama de cinemas, a gente tem um teatro municipal, o teatro do SESI. É uma oportunidade também de você buscar aqui se enriquecer culturalmente com o nosso turismo cultural em São José dos Campos. Por fim, os nossos parques. A gente tem um grande parque, Parque da Cidade. Ele é um parque onde você tem ali arquitetura e jardins de Burle Marx. Era a antiga tecelagem em Paraíba. Você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da cidade através do parque e outras opções de parques públicos, como Vicentino Aranha, o Parque Alberto Simões, o Parque Ribeirão Vermelho. Então esse é o meu convite. Venha conhecer tudo o que a cidade tem para comprar, para curtir e para aprender.